É a fonte do funk, ô mané Aê filha da puta Vai sua filha da puta Cala a boca e me mame e me chupa Vai caralho, sua filha da puta Vai caralho, sua filha da puta Vai caralho, sua filha da puta Tu fala pra caralho, quero ver se é braba na cama Cala a boca e me mame Cala a boca e me mame, é quatro do busão Vinte da pílula e mais cinco da paranga Cala a boca e me mame Cala a boca e me mame Gosta de fumar maconha, né vagabundo? Então, o foda, o único foda novinha É que seu pai e sua mãe falou que você não usa nada Falou que você é estudiosa, tá ligado? Falou que você era santinha, pá Ah, não, ela é novinha, não faz nada de errado Só vai pra escola, pá Aí, vem você com o cu cheio de maconha Querer falar merda pra mim, querer falar que Ah, mano, ô perreco na puta que pariu, novinha Aê, vamos transar e ser feliz, tá ligado? Esse é o DJ Tripa Aê, filha da puta Ó, vai sua filha da puta Cala a boca e me mame e me chupa Cala a boca e me mame e me chupa Ó, vai caralho Ó, sua filha da puta Ó, vai caralho Ó, sua filha da puta Ó, vai caralho Sua filha da puta Tu fala pra caralho, quero ver se é braba na cama Ah, ah, cala a boca e me mama Ah, ah, cala a boca e me mama É quatro do busão Vinte da pílula e mais cinco da paranga Ah, ah, cala a boca e me mama Ai, ai, cala a boca e me mama Ah, ah, cala a boca e me mama Ai, ai, cala a boca e me mama Vara, quem quer lavar? Aê, filha da puta Ó, vai sua filha da puta Cala a boca e me mame e me chupa Vai caralho Ah, sua filha da puta Ah, vai caralho Ah, sua filha da puta É a fonte do funk, ô mané Ha ha ha